Bom, mano, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o motivo pelo qual eu fiquei alguns dias aí sem postar vídeo E, mano, dessa vez não aconteceu nada, quer dizer, na real aconteceu, né, mano, eu me viciei em um jogo Enfim, vocês vão entender, vocês vão entender E, cara, antes de mais nada, eu peço pra você dar uma chance pra esse vídeo aqui, mano Assiste ele até o final, ou pelo menos até onde você conseguir Que vai fazer uma completa diferença, vai fazer uma total diferença pra mim, vai me ajudar muito, beleza? Mas, bom, agora bora lá, mano, que eu vou mostrar pra vocês aqui quem é o culpado da minha ausência no canal, mano Bom, basicamente aqui o jogo que eu fiquei completamente viciado é o Genshin Impact, mano Eu acho que vocês já sabiam, né, qual era o jogo, por causa daquele wallpaper que eu achei na neta ali, né E, bom, o jogo não foi 100% o culpado dessa minha ausência E eu acho que a maioria da culpa vem desse personagem que eu estou andando aqui com ele, mano Que é o Xiao, mano A maior parcela da culpa foi dele, velho, pra ser sincero aqui, pra resumir pra vocês, mano Bom, o Xiao, ele já veio duas vezes no jogo Quando ele veio foi bem lá no começo lá do Genshin, tá ligado? E ele veio numa época que eu tinha acabado de começar a jogar o jogo Então eu meio que, velho, eu não sabia de nada das coisas Eu não manjava basicamente de nada Não que hoje em dia eu manje alguma coisa, porque eu ainda não manjo quase nada, pra ser sincero Mas quando ele veio foi basicamente nessa época aí, quando eu tava pegando o início do jogo E aí, mano, eu não animei de pegar ele naquela época, porque eu era muito burro nas coisas do jogo Eu não sabia de nada, sei lá, não sabia fazer nada basicamente no jogo Eu só sabia abrir o jogo e ficar andando pelo mapa, tá ligado? Era essa a minha gameplay E, bom, com isso, eu não consegui juntar gemas pra pegar o Xiao Porque Genshin Impact, pra você que não conhece, eu acho meio difícil, né, mano Mas é um jogo gacha, velho E o que significa um jogo gacha? Um jogo de sorte, onde basicamente você precisa ter sorte pra ter as coisas E, bom, como vocês podem ver aqui, mano, acabei de abrir o banner O Xiao ainda tá aqui, ele vai ficar aqui por mais 5 dias e 21 horas e 42 minutos, pra ser exato Com ele também tem essa outra personagem aqui, que é a Shinri Ela também vai ficar ao mesmo tempo que ele E, bom, pra você conseguir um personagem 5 estrelas nesse jogo, mano Ou você gasta muito, ou você consome muito tempo jogando É basicamente isso, não tem outro meio, tá ligado? E sim, mano, eu peguei o Xiao sem gastar um centavo E, mano, quando eu voltei pro jogo por causa do Xiao, eu era rank 23 e tinha apenas mil gemas pra tentar pegar ele E sim, velho, eu consegui, obviamente, vocês estão vendo ele aqui na minha tela, então eu consegui, tá ligado? Ó, vou botar uma print aí na tela do Discord pra vocês verem, mano Como foi a minha reação, basicamente, pegando ele com, sei lá, 5 rolls, mano Ó o bichinho aqui tocando a música, velho Eu já encontrei um furão desse que me dropava moeda Será que isso aqui vai me dar moeda, velho? Pera aí, filho, eu tô pobre aqui Ai, meu Deus, tá uma bruxa ali, eu não quero lutar com ela não, tô gravando Dá licença, tchau, 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 vai embora, vai embora, vai embora Aí, mano, vim pra outra cidade aqui, pelo menos aqui não tem bruxa, velho Eu posso falar em paz, mano Mas, enfim, basicamente foi por isso aí, velho, que eu fiquei sem postar vídeo, tá ligado? Eu precisava, rapaziada Eu precisava pegar esse boneco, tá ligado? Eu precisava E eu não podia gastar dinheiro Eu não posso gastar dinheiro em jogo gacha Porque isso se torna um vício Inclusive, eu recomendo pra você aí que joga jogo gacha, mano Não gaste o seu dinheiro O jogo gacha não merece, velho Confia em mim, mano Pra vocês terem ideia, aqui no Genshin Impact mesmo Pra você conseguir um personagem 5 estrelas Você tem que dar 90 rolls, mano 90 tiros no banner Pra você garantir o personagem 5 estrelas, tá ligado? O que fazer nos cálculos básicos Contando que cada roll são 160 gemas Isso dá um total de, eu acho que no mínimo 14.300 gemas Eu acho que é isso Ou 400, não sei Alguma coisa assim E, cara, pra quem é free to play e farma de graça, né, mano Sem gastar nada no jogo Isso é muita coisa Porque o recurso que o jogo te dá é muito pouco Pra vocês terem ideia É muito pouco Mano, não tem nem como explicar É muito pouco Só saiba disso 14.000 gemas É muito dinheiro na vida real, mano É muito dinheiro É sério É bastante, velho Dá pra você comprar várias coisinhas aí pra você, mano Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui o meu time Que eu tô jogando atualmente Eles estão bem fracos O mais forte aqui do meu time é claramente o Xiao Eu quis focar exclusivamente nele, né Gastar todos os meus recursos aqui nele E, bom, quando o banner do Xiao for embora Vai vir um personagem aí, mano E eu quero ele também, velho Vindo aqui nesse menu muito bugado do jogo A gente consegue ver os próximos personagens que vai vir Só tem que ter um pouco de paciência Porque, mano, isso daqui é muito lagado É muito estranho isso daqui, velho E, bom, tá aqui Esse é o personagem que vai vir depois do Xiao E eu quero muito ele Porque ele é muito estiloso Sei lá, ele é muito bom também Ele é o melhor escudo do jogo Ele é o melhor suporte em questão de escudo do jogo E, bom, infelizmente pro Zhongli Eu vou precisar contar muito com a sorte Porque eu tenho pouquíssimos Pouquíssimos rolls pra gastar nele, tá ligado? Porém, aqueles 90 tiros lá Que eu falei pra vocês Que garante um personagem 5 estrelas Meu, tá bastante alto até Então, sei lá, mano Só me resta sonhar mesmo, mano E, bom, ainda tem a probabilidade De eu não pegar ele Porque pode vir outros 5 estrelas Que não é o do Bunny Enfim, isso é assunto pra outra hora Mas, basicamente, é isso O Zhongli é o outro personagem O próximo personagem que eu quero aqui no jogo Eu consegui aqui uma forma de testar ele Tá vendo aqui que tem missões diárias Essas roxinhas aqui Quando eu faço 8 delas Eu desbloqueio aqui Uma missão lendária E eu desbloquei aqui a do Zhongli Eu já fiz a primeira São duas as dele Eu não sei se os outros personagens Vai ter duas também Mas ele tem duas E eu tô aqui na dele, velho Então a gente vai conseguir testar ele aqui nesse vídeo E, velho, vocês vão ver O quão brabo o personagem é, mano Antes de testar o Zhongli Bora aqui que eu vou mostrar pra vocês O meu time, né Que tá ali do ladinho Vocês conseguem ver É o Xiao, o Diluc, a Diona e a Bárbara Eu vou mostrar pra vocês Como eu faço eles funcionar Em volta do Xiao Eles tão aqui pra servir o Xiao, basicamente Porque o Xiao é um deus imperador aqui, tá ligado? E tem que trabalhar em volta dele É isso Bom, então bora lá Vim aqui num boss de gelo E, basicamente, o que eu faço aqui Eu já vou mostrar na prática Porque ele vai começar a me atacar aqui, mano Eu uso a Diona Porque ela dá um escudo Ó, se liga Quando ela me dá esse escudo Eu venho aqui com o Diluc Que é um personagem de fogo, né Pra quebrar aqui o escudo do bicho E olha a ultimate dele, velho Que da hora que é Pronto, o escudo do bicho quebrou Só que eu não tenho a ult do Xiao, né, mano Vou deixar esse bicho levantar de novo E aí eu quebro o escudo dele mais uma vez Agora eu tenho todas as ults aqui Pra mostrar pra vocês, ó Vou deixar ele levantar Vou usar aqui o escudinho da Diona Hum, eu esqueci, velho O foda é que agora o escudo dele vai ficar na cabeça, né Eu vou ter que ficar esperando ele bater, mano Vou ficar com o Diluc aqui Quando ele bater no chão aí, ó Bom, eu venho aqui com o Diluc Plow, plow Ai, acertei só um Mas tá de boa Agora é só esperar o cooldown Vai bater mais uma vez Aí, agora sim Finalmente quebrei Beleza, agora, ó Eu uso o E da Diona O escudo da Diona O ult da Diona 2 E do Xiao E a ult do Xiao Que ele fica pulando, velho E caindo aqui com a lança dele E isso dá bastante dano Olha a vida do boss derretendo Isso que meu time Não tá bem buildado, tá ligado Não tá com as melhores builds aqui possíveis Não tá o level máximo dos personagens, tá ligado Mas dá pra ver aqui que já tá bem da hora, mano Bom, eu teria matado esse bicho aqui Bem mais rápido, velho O problema é que jogar falando Pra mim é uma grande dificuldade Enfim, eu não falei da Bárbara Mas ela é basicamente aqui A minha segunda healer Porque o ultimate da Diona também cura Pera, o que esse bicho vai fazer? Aí, vai começar a atacar gelo Deixa eu matar ele aqui logo, mano Deixa eu pegar aqui o Dilucinho E toma, amigo Será que mata, velho? Meu Diluc tá bem fraco É, não mata Mas eu vou dar um Z aqui Aê, quebrou o escudo dele Pronto, agora ele vai morrer, ó Toma, pronto Mano, o meu Shao tá bem fortinho, velho Como eu disse Ele é o mais forte aqui do meu time, velho E por enquanto é esse Os personagens que eu tenho aqui de bom Eu não tenho um segundo time Porque eu tô bem mal de personagem A minha conta tá bem mal de personagem Apesar de ter um rank alto É que eu rushei missão Pra chegar no level 45 logo, mano Porque aí eu vou conseguir deixar Os meus personagens mais fortes Farmando artefatos 5 estrelas, tá ligado? Mas, bom Agora bora lá pra missão do Zongli Pra gente testar ele Que, mano A gente vai matar um bichão gigante com ele Eu quero ver se ele vai dar conta, né, velho O bom é que, tipo Quando a gente vai testar o personagem Vai jogar com o personagem Que o jogo deixa a gente jogar Ele vai tá bem Tipo, ele vai tá bem forte, tá ligado? Obviamente não na melhores build dele Mas ele vai tá bem forte Então bora lá pra missão do Zongli, mano Beleza, mano Eu tô chegando aqui no lugar da missão Pra gente testar o Zongli Mano, nossa, velho Vocês vão ver que personagem da hora, mano Ele é muito brabo, velho Bora entrar aqui logo Que, mano O bagulho aqui vai ser insano Se liga no tamanho do monstro Que a gente vai matar aqui Ele tá quebrando os bagulhos ali E a gente ataca o Zongli aqui, moleque É o bichão aqui, moleque Isso é louco, tio Bom, as habilidades dele é bem simples A gente segura o E aqui Pra ele dar um escudo E aí já era, mano É só bater É só bater Porque o escudo dele Tanca muito Porém, na real Esse bicho aqui é de gel, né Que é o elemento do Zongli Então creio eu que Esse bicho vai ter resistência Ao Zongli aqui, né, mano Deixa eu matar ele aqui, velho O mais rápido que a gente conseguir Na real eu deveria ir devagar, né, mano Pra aproveitar aqui o personagem Olha o moveset dele, mano Ele dá uma bica na lança Sai girando Nossa, é muito da hora E o bom do escudo dele, velho É que ele recarrega Antes mesmo de acabar, tá ligado Então basicamente Você tem escudo infinito aqui, mano Isso é muito bom, velho Nossa, ele na real Tá dando bem pouco dano, né, velho É que o jogo Ele builda mal os personagens Quando você vai testar, tá ligado Eu acho que é pra você ter uma base Se você não tiver muito recurso no jogo Tá ligado E olha isso, mano Que eu falei do escudo, ó A gente basicamente tem colete infinito aqui Tá ligado E é um tanque, mano Deixa eu dar uma curinha nele aqui Porque o bicho é de gel, tá ligado Outro bicho não daria nenhum dano em mim Porque, mano O escudo dele é quebrado demais Toma Mano, que personagem foda, velho Ah, eu consigo untar? Não Eu não consigo usar o ultimate dele Já tá carregado ali Ou não tá Deixa eu tentar aqui carregar com a Diona Vamos ver Aê, tá carregando aqui o ultimate agora Olha isso aqui, moleque Olha Ó Toma 23 mil de dano Nossa, ele é muito brabo, velho Meu Deus do céu, velho O foda é que esse bicho aqui tem resistência a gel Eu acho Meu Deus do céu Ele meteu logo um pulão Quebrou logo o meu escudo aqui, mano Mas não tem problema Bora ativar aqui mais uma vez, amigo Aqui é escudo infinito, mano Esse personagem é muito foda Meu Deus do céu, velho Ah, ele quebra os meus escudos, né? Filha da mãe, velho Vou usar isso aqui Só pra dar uma reforçadinha Voltar com isso daqui Olha lá, chauzinho Bora Toma 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 Nossa, deu 11 mil Meu Xiao ali, velho Será que tem buff aqui, mano? Ó Ai, eu tô lutando fora da cura, né, mano? Sou muito burro, mano Toma, toma, toma Esse bicho tem vida na real, né, mano? Ó, olha isso aqui que da hora, velho Ah, eu acho que o bicho vai nascer aqui Não, é pedra que ele tá jogando Mas olha isso aqui que da hora, ó Ele dá uma bica na lança, velho E depois se tu segurar O mouse Nossa, meu Deus Não deixa nem mostrar o boneco, tio Ó, ativa aqui mais uma vez o escudo Aí, ó A gente bate aqui, tá ligado? Aí ele dá a bica na lança E se a gente segurar, ó Toma Ele vai, velho Muito foda, mano Vamos botar o escudo aqui Toma E agora a gente vai ultar nele de novo Toma Olha a pedrada aí, amigo Meu Deus do céu, mano Que... Nossa, é muito foda, velho Deixa eu dar um pouquinho de dano com o meu Xiao aqui, mano Só pra dar uma... Né? Pra dar uma... Ai, sai de perto Ok Bom, vamos checar aqui o ultimate da Bárbara Só pra curar todo mundo mesmo, velho Toma Vai, Bárbara Ok Vai, cura todo mundo aí Bora lá Bora lá Botar aqui o Zhongli Encher ele com a Diona aqui Já tá no cooldownzinho Mano, o bicho realmente Ele foca em quebrar os meus escudos Filha da mãe, velho Mas pera aí, amigo Você vai quebrar meus escudos? Você vai quebrar meus escudos? Então quebra essa pedrada aí na cabeça, ó Toma Nossa Senhora Que da hora, velho Mano, eu vou ultar com o Xiao mais uma vez, velho Só pra reduzir aqui um pouquinho a vida dele Nossa, acabei não usando o Z dele Mas tá de boa Toma 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 Não, não, não O Xiao vai matar ele Eu quero matar com o Zhongli Eu quero matar com aquela pedrada lá que ele manda Calma aí Mano Eu não vou conseguir encher a ult, velho Sem matar ele Que merda Eu queria matar ele lutando, mano Mas ele tá no pó da vida, ó Acho que três soquinhos eu mato, ó Um Dois Três Exatamente, velho Ah, bicho de merda, mano Bom, seladíssimo de novo aqui Acabou a missão, velho Ah, tô nem aí pro seu amigo Olha esse homem Nossa, eu quero muito ele, velho Sério Ó, a voz dele é perfeita, mano Mas bom, rapaziada Então é isso daí por esse vídeo, velho Comenta aí o que vocês acharam, beleza, velho E bom, se vocês tiverem gostado desse vídeo aqui de Genshin Eu posso trazer mais aí Porque eu tô realmente adorando jogar esse jogo Tô, mano, completamente viciado nesse jogo Eu meio que zerei o conteúdo do jogo Mas creio que em breve vai ter mais coisa pra fazer aqui, né Tirando, é claro Os milhões de puzzles que tem pelo mapa pra eu fazer Ainda não terminei nem metade deles Mas em questão de missão e história Eu tô bem rushado Meio que estagnado aqui, mano Eu já não tenho mais nada pra eu fazer Tipo, uma semana atrás eu tava level 23 Hoje eu já tô rank 43, tá ligado É tipo o dobro do que eu tava Só pra vocês terem uma noção, mano Do quão rush é esse jogo aqui, velho Mas bom, comenta aí, mano O que vocês acharam desse vídeo aqui, beleza? Se você tiver gostado, eu posso trazer mais E é isso daí, mano Deixa o seu like aí Se inscreve aqui no canal Caso você for novo E é isso Eu espero vocês no próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Falou aí E é nóis Até a próxima Fui!